Fala galera, beleza? Tô aqui mais um dia de quarentena em Craterus Vendo os comércios fechados Tá parecendo o dia de comida Tudo fechado galera Tudo, tudo, tudo fechado Praça deserta Aqui geralmente é bem movimentado Mas tá deserto Tudo deserto galera Tudo fechado Tudo fechado Tá pior que um dia de domingo Geralmente no domingo Aqui é movimentado Mas tá pior que um dia de domingo E aí galera, fica ruim pra aquelas empresas Que tão abrindo agora Comerciante que tá começando agora Fica ruim pra funcionário Fica ruim pra todo mundo galera Mas é o jeito Pra evitar essa epidemia aí Pra evitar contaminação Pra evitar contaminação é melhor Se prevenir Aí o cara vai falar assim Ah, mas Pra quem craterus não chega não Rapaz, vem lá da China Pra cá pro Brasil Quem dirá Quem craterus não chega Vem lá da China galera Quem dirá que Tá aí galera Tudo deserto Tem nada na cidade É isso aí galera Se você curtiu se inscreva aí galera Deixa o like Eu tô fazendo os vídeozinhos pequenos Porque é complicado internet ruim eu gravo do celular e mando direto pro Youtube é lento demais galera é isso aí, se você curtiu, se inscreva, deixa o like um motovlog aqui na cidade que não tem nada geralmente já não tem imagine agora é isso aí galera, valeu, falou, fui